Música Alda Monteiro, o subagovar no atuadia Nihela Fatin, tamba condição, o se uma, ha-ho, atona. Inan faluk Alda Monteiro, antes ne, hetan apoio o se benfeitor balum, o de hadia Nihela Fatin, mebem uma come sa'at faliona, tamba unha Alda Monteiro, o subagovar no governo constitucional. Udang botanene latiak, ne, udang botanane amilate, unha ne, udang paratea, muka unha anti, unha ne, se subuhu, unha anis subuti, alisan, ne, udang botanane, munti unha, unha, udang botana, anta, udang ansitamati, unha, al-an, anti-labela agoradar, unha, auso, incilade, kataño, tambo, saítam, kausy intilade, O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Não. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.